Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Você gosta de caramelo mal no seu poço, agora você morre encasgada. Mas quando eu sou cachorro largado, no final você não sai maleada. É diferente, faz ideia, nós ataca da mesma forma. Eu falo de mim, não falo sobre você e mostra quem é quem lá no final das contas. Se você não entende, fica tranquila que eu sei que tá pronta, se rende. Porque você acha que vai responder tudo que eu tenho no pente. Diferentemente disso, eu não tenho, é improviso. Eu falo aquilo que eu quero. Por isso mesmo eu mostro por você que quem domina a floresta é o cara dela. Por que você tá passando? Sabe que eu faço minha festa ali, agora eu não me limito. Porque você é nenhum amigo, você já mandou essa rima. Então, você troca o disco. Mas, tá tudo bem, eu não entendo, essa aqui é a parada. Ou o seu disco tá arriscado, o humor é passado e a sua pessoa tá quebrada. Não, não tá quebrada, é porque você desconhece a origem do rap. E nós batemos na mesma tese, para nós em seguida. Assim ela repete a sprint. Mas, você não consegue, por isso que você não consegue. Fica com o sacer, eu só pensei. Novamente, vim porque eu te ensinei. Então, tá bom, você não me ensinou. Agora você se ausenta, só que agora você se orienta. É do hip hop, o elemento se apresenta. Mas, não tá tudo bem, sabe que agora você foi inconveniente. Seu prepotente, o top no fim das contas, os passos, o elemento diferente. Você não é os quatro diferentes, você não domina nem sua vertente. Eu sou MC, fórmaco, DJ e todos os pibó que é presente. Os gafineiros também, mesmo se tiver ausente. Aqui tá é o conhecimento, nessa aí eu tô exercendo, simplesmente abrindo minha mente. Então, vamos bater palma, sabe que eu faço isso ali, eu sou sincero. Porque você entende, então vamos bater palma pra gente. Hoje vai perder de dois a zero. Mas, mas tudo bem, sabe o que eu faço agora, você repara. Porque a rima aqui já dispara, se você quer palmas pra você, dois a zero. Se eles baterem palma, é porque minha rima não valeu, mas aí continua. Mesmo assim, eu sei que combateu e a minha nunca que perdeu, pensa sua. Você para que domina elemento, mas a verdade vem aqui no infrua. Os quatro elementos eu domino, eu sou a guarda da rua. Espera a sua vez de rimar, você sabe, você entender. Você é super estimado, já já esquece de você. Mas tá tudo bem, agora rima nativa. Como você quer se mudar, fazendo rima repetida. Vários que ficam aí recalcados, conseguem ficar lá falando bom. Não soube que eu sou super estimado. No momento eu sei que paga, mas se tava atrasado. Eu acelero e boto o fi, sou super esforçado. Você é super estimado, assim cê tá em pop. Você é super estimado, enquanto eu sou super shock. Mas tá tudo bem, e assim eu tô na filha. De super mulher, eu me tornei mulher maravilha. Um da hora, então você vai ser a oitava. Mas não dava maravilha, simplesmente é uma otária. Nós pegue tranquila, e vem que não perde as contas. Cê tá super em choque, eu sou tranquila e calma. Então você pra você, sabe que você é rock. Eu sou a oitava maravilha do Limpio Rock. Se fude que eu, cê tenta, mas não é melhor que eu. Melhor do que você, eu não preciso ser. Eu só quero simplesmente chegar aqui e poder vencer. A batalha é contra mim, pra você bom dia. Eu sou mais amara, maravilha, bom dia e companhia. É bom dia e companhia, mas é a Mr. Dan. Só que cê não acorda, cê não vai, meu amanhã. Então tô te explicando, a GEC mata com a voz. E você não é bom dia, boa noite. Então boa noite pra você aí de volta. Como vai ser o seu dia amanhã pensando na derrota? Vai ser zoado, mas eu não posso fazer nada. O boa noite já foi lá. Então tá bom, cê sabe que você tá só. Eu aprendi do bom dia, diferente do dia da pessoa. Se você não entendeu, vamos fazer esse funel. A diferença de um bom dia, com o chorão cê não aprendeu. Ainda não aprendi, mas com certeza vou ouvir. O que eu não aprendi é música e seus mimimi. Porque eu te amazei em cima da batida. Tira chapeuzinho, seu conto é outro. É a bela adormecida. 3, 2, 1... Esse é o momento que eu me consagro. E por isso eu faço bonito. Sua revidente, o medo eu flagro. Mas agora eu agito no hábito. Não importa o magro. Tá ligado que eu ativo em um litro. Porque se tá ruim, é um magro. Só que se a batalha tá fácil, eu migro. Pra um lugar de nível. Onde tem uma rima incrível. Já você sempre vem com essa que é fraca ou ruim. Ou que é imprescindível. Só que dessa vez não. Porque tá com o MC que não tem medo de acusação. E eu garanto que hoje o maguinho tá preparado pra derrubar o magrão. Não dá não, falta um verso e nenhum barulho. Você falou que tava migrando, mano. Da hora vai migrar pra Guarulhos. De volta com a sua derrota. Porque você é um poroca. Chega agora e já me encosta. Tô achando que é tudo isso. Eu te amasso. Não pra ver, tem seu jota. Que nós tira agora, só te chacota. Chega a visão que você é só valente. Só um moleque. Nós não temos cara, mas sou rei nessa fita. Nós manda no rap. Sem querer tomutuar. Sem querer também pagar. Porque não tem essa de monacia. Nós também tamo aí. Eu sou plebe fechado todo dia aí com meus cria. E a rima não tem de barulho. Foda-se, isso aí é cusão. Eu não quero só barulho. Porque vai também é barulho, meu irmão. Sabe por dia que você vai pro chão. Quero que pensem na situação. Gosto que rima, eles fiquem em silêncio. Isso que causa reflexão. Causa reflexão. Mas não causa emoção. Se você não quer arrancar grito deles. Você sabe que você não entende a intenção. Qual que é o chame com a situação? Meu parceiro, por isso que é frustrado. Quando você não fica abalado por ser maiado. Eu sou emocionado. É, você é emocionado. Não, você é emocionado. E por esse motivo eu bato em você. Em cada verso que faço, isso é pesado. Nego, eu não arranco o grito. Mano, eu só arranco o plano. Mas uma boa de verdade não arranca. O grito tem que ser espontâneo. É espontâneo, vai ser por isso que eu tenho que criar uma rima. Sempre que eu chego tranquilo. Eu sei que não é certo, mas mano, não sai de prima. Por isso que não consegue. Gosta por ser evolução, que é constante. E pai, mas tá aí. Cê arranca a trânele, eu acusai. Cê arranca sangue, mas aqui cê não reparou. Diz pra mim, cê me inovou. Vi até que se aventurou. Vamos ver, tá fazendo isso por grito. Que engraçado, o maior mudou. Antes ele vinha até na ideia e parra. Se a dita ele me tomeu o flow. Repita aí seu flow. Então vou trocar, manda outro agora. Porque sem maldade, esse flow é seu. Mas que flow de boroca? Mas a série pro final. Mano, só tentei fazer um bagulho que é novo. Não leva mal, hein, Jota. Esse flow não é seu. Cê acha que é dono do flow todo? Mais uma vez, ô poró. Mais uma vez, ô poró, que então eu rumo agora. Só que você não tem que ter um jogo de console. Você vem falando de futuro, não tá maduro. Se realmente seu jogo é duro, mas você é um bunda mole. Fazendo o corpo mole, cê não tem raça. Por isso você não ultrapassa. Pai, isso aqui não é a praça nossa. Eu tenho que fazer um fofoda e não que você ache a graça. Toda lá aqui é patoverso. Você tá disperso. Cê não reparou. Há três semanas atrás, ele criticava o Jaya. E no dia de hoje, a Dauflin, cê copiou. Mentira, eu sou proção, porque eu sou girinal. Pra copiar o cara daquele que fica mandando o flow em call. Eu prefiro ser atleta e tentar mandar o mortal. É melhor que eu não estou, é melhor que eu não está morando. Só porque eles entendem que eu ligo o ponto vital. Coração, é querencial, me arrebate e é feliz. Eu mando o imortal, mando o imortal. Eu mando o fatality, acabo com você que essas ideias é de bases. Cê não é imortal, porque o dia vai acabar. O seu tempo hoje é esse, você não vai me voltar. Eu não quero me voltar, não quero acabar. Você quer dar mortal, eu quero imortalizar. Então vai patinar de carrapa. Porque você é a Daiane dos Santos, eu jota dos orixás. Não, não, não. Essa é a religião, terceira ou seja, não. E vou falar, não tem que puxar pra religião. Você puxa seu jorixá e vai fazer uma oração. É o mesmo tipo que a oração é a cor. Sabe que agora, meu parceiro, cê é vingueiro. Você é alienado, porque cê não tá de pé. Não sabe diferenciar ter religião e ter fé. Cê falou hoje, vilinal, três vezes. Seu bagulho é trocar sílaba. Depois de hoje, vai ter que trocar as amigas lá. Vai eu te mostrar que essa porra é rua, é nóis. Você pode ter a rua, mas não é a outra que a fãs. Não, é bom, por isso que tem vários de nós aí chegando. Meu parceiro, é por isso que eu tenho que chegar. Mostrar como eu tô falando, sou destacado. No momento eu sou diferenciado. Troco lá sílaba de lugar e agora troco você de lugar. Tá mandado. Bate lugar, mudar de lugar, tá mandado. Por esse motivo pra mim você é fraco e tá parado. Só que quando o trap surgiu, vários anos se foi criticado. E você fazendo o mesmo, só tem isso de julgado. Eu não tenho te subjulgado, muito menos teu parceiro ser amigo. Você não é sujeito, mas não tá entendendo o meu objetivo. Eu não quero te julgar, quando o trap chegou foi inovação. Baros quer sempre atistar, quando o trap chegou ninguém foi sujão. Ninguém foi sujão, ninguém foi limpo. Também ninguém foi ouro, então mano é o garimpo. Sabe por que que eu falo que é rua é nóis? Não entendo o seu objetivo. De onde eu vi, é só escola de boys. Ah, se é escola de boys, tá vendo como você tá aprendendo errado? A rua é nóis não, a rua é ela. Nós tá pegando um aprendizado. Mas é tudo aluno, o esforçado é a voadora. Nós é escola, a rua é professora. A rua é professora, eu sou a diretoria. Mas eu te garanto que aqui eu não te expulsaria. Você já ouviu essa antes, você não entendeu meu mano. Perdei há 100 anos, não aprendi porque tava ensinando. Preciso avontar com a rima do mano. Desse jeito eu vi que é isso mesmo que ele tava te passando. Então continua a ser aí, o futuro trepistar. Se não tá querendo evoluir, sua neta mesmo é só enganar. Ai, 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 ai. Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega. Mano, você é feio ou não praga. Essas ideias agora a noite pega e nuflaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara, que é na refém. É nóis sabe, mas nóis arreplaça. Vamos botar nós as rimas. Eles querem curtir o clima. Nóis sabe fazer o show. E não se move pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro. Desse jeito eu não tenho. Mas mostro meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Cheio dando 100%. Eu sou pra mais. Eu sei que é 100% e como você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. É o deitado do rio, mas não mais de você. A gente tá ligado. 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 Você sabe, meu mano. Eu vou te exterminar. Você sabe. receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a você de coração que está sempre apanhando o vídeo. Está sempre de verdade apanhando o canal. Se inscrevendo. Ativando o sininho. Deixando o like. E também deixando nos comentários sugestões de temas que você gosta. Qual o seu MC favorito. Aquele raud histórico. Aquele bate e volta que pegou fogo. E todo mundo gostou, mano. De verdade. Então, não se esqueça, rapaziada. Qual o estilo de tema que você gosta muito de assistir aqui no canal RimaSolo HD. Rumo aos 600 mil inscritos. Todos os dias irei trazer vídeos novos aqui para vocês. Espero que entendam a regra nova do YouTube, rapaziada. Tamo junto de verdade. Tamo junto. É nóis. RimaSolo HD aqui. Rumo aos 600 mil inscritos. É nóis. Falou.